Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? T-Next Gameplay, estou de volta no GTA V pessoal E hoje a gente vai estar patrulhando de novo com a Spin pessoal Que vocês pediram para eu estar voltando a fazer um patrulhamento com ela E hoje eu vou estar indo ali na loja de armas que me pediram no último vídeo para eu estar mostrando as armas Não são muitas armas, mas eu vou estar mostrando ali, beleza? Então eu vou até lá Bom pessoal, estamos chegando aqui, não sei se vai dar, o cara não está aqui agora Vamos ver, eu acho que não dá Vamos ver se dá para mostrar alguma daqui Também não dá Bom, depois aí sem estar no modo polícia aí A gente vamos tentar ver aí alguns armamentos, beleza? Bom, vamos guardar um relato de gangue aí Está ali na frente Vem até lá Aqui na frente Ó, tem dois indivíduos Opa, tiro já, hein Indivíduos fortemente armados Vai, 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 toma cobre Deixa eu pegar um armamento aqui mais forte Derrubei Derrubei ali, ó Opa, derrubei o outro Mas não acabou não, tem dois caras ali ainda Caramba, vou passar para o lado de cá Volta para lá, rapá Caramba, velho, está mentira Está mentira De algum campo Sai Fila da mãe, velho Aqui, ó Tomou Nossa, velho, olha o raso de sangue que ficou aqui, ó Caramba, o carro me arrastou por um par de metros Sorte que eu não morri Bom, então Primeira ocorrência aí Foi bem sucedida Sem muitas novidades E vamos retomar aí o patrulhamento Bom, pessoal Vamos retomando aí o patrulhamento E Guarda alguma outra QRU O carro está com a alarme disparada Por causa do tiroteio ali, ó Outro dia nós fizemos um patrulhamento aí Mais rural, né Aquela cidadezinha do interior Que é a espinha Hoje a gente vai mais Aqui para o centro da Da cidade Bom, pessoal Recebi uma QRU Eu não sei muito bem Qual que é essa QRU Mas vamos deslocar até lá Opa Tô ouvindo tiro, hein Parece que eu tô ouvindo tiro Deixa eu ver Tem uma mulher aqui, ó Parada Achei que era tiro Mas não é não Deixa eu parar aqui Acho que é alguma Alguma ocorrência de algum veículo, hein Deixa eu ver Não apareceu nada no mapa Aqui, ó Ali, ali Vai, vai, vai O veículo tá aqui, ó Agora vê os detalhes aqui da ocorrência Deixa eu ver Aqui na frente É isso? Aqui, ó Visual do veículo, hein Bora, 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 bora Vamos fazer um acompanhamento aqui, pessoal O veículo Vamos pegar ele na raça aí, pessoal Fazer um acompanhamento Tentar pegar ele aí O golfezinho ali, ó Bora, 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 bora Popom, é Manda um apoio aqui Vê se puxa aí, ó Parou, 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 parou Caramba, véi Tá no tiro Pega, 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 pega Pega Caramba, eu tava preocupado Olhando ali Prefetuei um disparo ali, ó Sai, 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 sai Caramba, bicho O banto ali anda pra caramba Olha Eita Vai bater Tem uma viatura vindo em apoio aqui atrás, ó Nossa Oh Vamos lá, vamos lá Vamos perder ele de vista, não Percei que isso é em alta velocidade Colocar em primeira pessoa Tá aqui, ó Perdeu, ladrão Dando um tiro aí só pra Eu não quero ferir Eu quero tentar Prender o O indivíduo Mas esse gol aqui vai atrapalhar, hein Tem outra viatura aqui atrás Opa Vai, 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 pega Pega, pega, pega Perdeu, perdeu Pega, 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 pega Pega o taser E a tonfa, já deixa a tonfa no jeito Isso é aquele disparo de taser pessoal nele A gente vai descer ali pelo barranco, ó Já era Deixa eu sair daqui do bug Que a árvore tá bugando tudo Ah, meu Deus Ah, prendeu, prendeu Beleza Beleza Estive ali, prendeu Beleza, pessoal Vamos subir ali em cima Os policiais vão ficar aí tomando conta Vou tirar o O carro daqui Puxar ele ali pro lado Beleza Bom, vou aqui Eu vou checar aqui com o Copom O emplacamento aqui do Do veículo Vou colocar em primeira pessoa Pra ficar mais fácil a leitura Deixa eu colocar a pistola aqui na mão Porque é melhor, né Copom é Confere um emplacamento pra mim De um veículo sentinel aí Placa Quarto Terceiro Golf Mike Mike Sexto Oitavo Negativo Quer sério? Confere aí pra mim Copom Sentinel Preto Sentinel XS Beleza, pessoal O veículo aí é roubado Então a gente vamos guinchar o veículo Não, o veículo aí É, nós já sabíamos, né O veículo era da mulher O policial chegou pra Pegar a viatura dele Valeu aí Beleza, vou chamar o guincho aqui Vou chamar o guincho Copom, mando um guincho aqui na Este Mirror Drive Que é sério No Mirror Park Aí, beleza, pessoal Já tá vindo aqui o O guincho Beleza, vamos retomar aí O patrulhamento normal E aguardar outras Ocorrências Tá, parece que tem uma briga De família, hein Vou checar lá Deixa eu tirar aquela marcação Que eu fiz Vamos lá checar Dar um apoio aí Vamos pedir uma assistência Bom, a princípio foi solicitado Um apoio aí, né Vamos passar aqui próximo A uma favela ali Nossa, aqui, velho Nossa, eita O guincho ali Que nem relou Vamos checar Que é a rua Tamo se aproximando Nossa, mas Enquanto essa briga Veio parar aqui, velho Meio do nada Chegando Dispatch, nós temos um visual 1, Adam, 12 10, 4, copia isso Parar a viatura assim Vamos ver aqui na lombada E ligar o faroal Bom, vamos checar aqui, pessoal Ó, tá vindo passar aqui Pra nós a informação Vamos ver aí Ele vai passar Algumas coisas pra gente Bom, nós falamos pra ele Que nós não pegamos nada ali, né Ficar só meio atento Que já já vai Passar o terror Ataque, não sei o que Ah, parece que um deles aí Já fez algumas Alexis Alexis Deve ser o cara lá, né Ficar meio atento aqui Porque um deles pode estar Armado aí Qualquer coisa Às vezes não Às vezes só tenta correr Às vezes um deles Oi O cara tava armado também O cara também Vai, 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 vai Os dois aí Era bandidinho Vai, 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 pega, pega Toma aí O pescocinho Vai, parou O indivíduo tá na mão aqui Vou conduzir ele até o DP Vai, entra dentro dessa merda aí Vai Deixa eu fechar Vamos lá pessoal Vamos Conduzir ele até o DP Aqui Beleza Bom, então ficou uma vítima ali no chão Vendo a agredição ainda com uma faca Vamos ver se o corpo tá aqui ainda Ah, não tá mais Eu ia chamar o IML Mas vamos lá então Vamos com o sirene ligado Porque é Que é o das Pesado Acho que eu vou cortar por aqui pela rodovia Essa rua de terra não tá com nada Ó os bombeiros ali na frente também Deslocamento aí Pra alguma ocorrência Nós estamos Dá uma limpada no No carro Beleza Nós estamos Indo levar o indivíduo Sai Sai, 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 sai Vamo lá Vamo lá É, vamos ver Essas merda tá tudo correndo Bom, vamos deixar o indivíduo aqui preso E tá finalizando o patrulhamento O cara veio com a porta aberta Vem que podia ter Ter caído, né Vai, sai fora daí Vamo, bora, 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 bora É jogo rápido, rapaz Vamo, vamo, vamo Vem, bora Bora que é pra hoje Vamo, vamo Bom, vamo deixar ele Detido aqui Vai ficar, vai ficar nessa Aqui tem um colchãozinho até da hora Fui gente boa ainda Fui gente boa Fechar aqui Beleza Falar aqui pro Policial Steve, ficou um alívio Detido aí Assaltante É, agora não adianta se lamentar Ficar balançando a cabeça Fez as cagadas Agora vai ficar aí Bom pessoal Então assim eu vou encerrando o vídeo Beleza Espero que tenham curtido Se curtiu Não esquece de deixar aquele like aí E tá se inscrevendo no canal Se não for inscrito Beleza pessoal Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E Fui 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 Fui